Fala, meu cachorreiro! Se você está assistindo esse vídeo, é porque você sonha em ter aquele cachorro de cinema, que ao você pedir um simples comando, ele te atende na hora. Eu desenvolvi um programa de aulas, para que pessoas comuns consigam adestrar e elas mesmas colocarem os comandos de obediência. Método esse, com um passo a passo detalhado e super simples, rápido e fácil de ser aplicado por você. E aí você deve estar se perguntando, mas como isso tudo vai funcionar? São aulas totalmente online. Você só precisa ter o seu celular, seu tablet, seu computador ou sua Smart TV para assistir essas aulas, que ficam disponíveis para você durante um ano, para você ver e rever quantas vezes você quiser e for preciso. Caso você tenha alguma dúvida durante essas aulas, fica tranquilo. Embaixo delas tem uma caixinha lá, é só você ir lá, colocar a sua dúvida que eu. Eu vou responder para você. Não tem equipe, não. Pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar a colocar todos os comandos de obediência no seu cão. Muito cuidado com as dicas que você vem pegando aí com as pessoas e até mesmo na internet. Essas dicas, elas podem acabar com a sua comunicação com o seu cão. E aí cada vez menos o seu cachorro vai te entender. Cada vez menos você vai conseguir adestrar e colocar os comandos básicos de adestramento no seu cão. Se você não me conhece, eu sou o Rafa Leixo, adestrador, comportamentalista, idealizador do manual do Cão Ideal. E há mais de oito anos eu venho me ensinando pessoas comuns a educar, adestrar e entender os seus próprios cães. Com mais de mil atendimentos presenciais, mais de mil alunos onlines e resultados extraordinários. Depois de muitos estudos, muita técnica, muito aprendizado, eu consegui desenvolver esse método. Método esse que me levou a diversas entrevistas na TV, muitas reportagens em revistas e jornais, muitas palestras e a ser um dos protagonistas do Radar Pratt, programa na National Geographic. Aliás, aqui também você vai ver histórias de pessoas que tiveram resultados extraordinários com seus cães. Histórias como essa, que você vai assistir agora. Mas eu entendi que adestramento e comportamento são duas coisas diferentes. E primeiro eu mudei o comportamento do Charlie, para depois introduzir os comandos de adestramento. Isso me mudou e, consequentemente, mudou o meu cão. Ele era muito ansioso, né, filho? E eu consegui moldar isso mesmo. Foi muito útil aqui para a nossa evolução. O Valor está bem mais amadurecido. Eu tenho certeza que, seguindo o meu passo a passo, você vai chegar ao tão sonhado cachorro obediente que te entende. Eu tenho tanta certeza disso que eu vou te dar uma garantia incondicional de sete dias. Ou seja, você pode assistir, aplicar e, caso você não tenha nenhum resultado aí, tranquilo. É só você me mandar um simples e-mail que, em sete dias, eu devolvo 100% do seu investimento. Quanto custa você chegar na sua casa, abrir a porta ou portão na sua garagem e saber que o seu cachorro não vai fugir, que ele não vai escapar? Quanto custa você estar num parque, soltar o seu cão em um ambiente controlado, claro, que possa soltar o cachorro, você chamar ele de volta e ele voltar para você? Para algumas pessoas, isso com certeza não tem preço. E eu posso te falar, ainda dá tempo de você ensinar tudo isso que você quer para o seu cachorro. Independente da idade, do porte, do tamanho, sem nenhum desses problemas. Pode ficar tranquilo. Além disso, eu ainda vou liberar para você uma aula especial com os meus alunos do Manual do Pão Ideal. São mais de duas horas de perguntas e respostas para te ajudar também com o bônus. Chegou a hora de garantir a sua vaga, pois qualquer outra decisão que você tomar, a não ser clicar no botão aqui embaixo, não vai ser uma decisão inteligente. Percebe? Bom, então agora é a hora. Clica aqui embaixo e a gente já se vê na primeira aula. E aí E aí E aí